Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para falarmos aqui tudo sobre o PS 2022 para o Playstation 4 e o Xbox One. Dessa vez eu irei abrir os olhos de vocês que pretendem continuar nessa atual, agora já antiga geração de consoles para o próximo ano e não pretende já comprar o PS5 e o Xbox Series X. Para você que pretende jogar o PS nos próximos anos ainda nesse console que já está ultrapassado, entre aspas, eu vou falar tudo para vocês que deve conter tanto no PS 22, 23 e assim por diante. Lembrando, se puder deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, eu irei trazer vídeos todos os dias, quase diários, falando tudo o que virá no PS 2021, 22 e assim por diante, sem falar que eu vou cobrir vocês de todas as atualizações que irão sair do game nos próximos meses, tranquilo? Então, sem perder tempo, rapaziada, bora para o vídeo! Bom, eu tenho certeza que vocês repararam que o último vídeo era um pouco antigo, né galera? Na verdade, era um vídeo que estava guardado há muito tempo, só que eu não cheguei nem a postar aqui no canal, né velho? É um vídeo que eu gravei no ano passado, no finalzinho do ano passado eu não cheguei nem a postar e como eu acho, assim, que é um vídeo atual, eu não estava com tempo hábil para conseguir produzir um outro, Eu postei ele mesmo, então eu vi muitas pessoas comentando e tudo mais que o vídeo era antigo, então era devido a isso, ok pessoal? É um vídeo antigo que eu não cheguei a postar e eu postei antes de ontem. Esse vídeo que vocês estão vendo agora eu estou gravando no mesmo dia que ele vai sair, tranquilo? Então fiquem cientes quanto a isso. Eu vim falar desse vídeo, pessoal, para além de dar informações para vocês, também dar uma alerta que eu tenho certeza que muitas pessoas vão curtir pra caramba. Primeiramente, vamos falar sobre o PES, né cara? Fica até o final do vídeo que eu tenho um aviso bem legal para você, que eu tenho certeza que você vai curtir, cara. Fica de olho. Primeiramente, vamos falar sobre o PES 22 para o PlayStation 4 e Xbox One. Era uma dúvida da galera de que talvez o game poderia não ser lançado para essas plataformas no próximo ano. Lembrando, eles já virão com foco totalmente voltado para a nova geração de consoles. Inclusive, irão incluir o novo motor gráfico Unreal Engine só na próxima geração. E a antiga geração possivelmente poderia não ser lançada, poderia não ter grandes melhorias. Mas sim, rapaziada, já sabemos como irá funcionar a antiga geração para o PES 2022, galera. O PlayStation 4 e o Xbox One para o próximo Pro Evolution Soccer e Football PES. Então, como irá funcionar basicamente? Na nova geração, vocês já sabem muito bem. Inclusive, já tiveram um trailer de anúncio falando, sim, de que já teremos o novo Unreal Engine presente no PlayStation 4, no PlayStation 5 e no Xbox Series X. Inclusive, teremos muitas melhorias e, quem sabe, novos modos inseridos e assim por diante. Teremos um jogo completamente novo, né, cara? Um jogo completamente novo. E como irá funcionar para a antiga geração, mano? Bom, galera, infelizmente, tenho uma péssima notícia para vocês. Que, infelizmente, por esse ano, o PS4 e o Xbox One, por esse ano e também pelo próximo, irão receber, mais uma vez, Seasons Updates. Como assim, Season Updates? Receberemos a mesma coisa que recebemos nesse ano em relação ao PES 2020. Então, irá continuar a mesma coisa para os próximos anos, rapaziada. Iremos prosseguir com a Fox Engine até o final do ciclo PS4 e Xbox One com o mesmo game. Sim, o mesmo jogo irei receber anualmente. Não teremos melhoria nenhuma, galera. E será? A mesma coisa que tivemos de novidades do PES 2020 para o PES 2021. A mesma coisa que tivemos novidades é o que teremos para o 22. Não teremos melhorias na Master League, infelizmente, nem no Rumo Estrelato, nem no My Club. As únicas coisas que devem ser melhoradas são, sim, os menus que devem, sim, ficar parecidos com os da nova geração. Não irão ficar a mesma coisa, não ficar parecidos, mantendo a mesma base que temos atualmente no PS4 e no Xbox One. Também teremos os elencos sendo atualizados. Os uniformes também das equipes sendo devidamente atualizadas. E as faces dos jogadores também sendo inseridas, tá, rapaziada? As faces novas também serão colocadas na nova e na antiga geração. Lembrando também que teremos DLCs normalmente sendo lançadas para a antiga e para a nova geração. Qual será a diferença? É que para a nova geração teremos um grande impacto no sentido do gameplay e jogabilidade. Um patch corretivo bem extenso, coisa que não acontecerá na antiga geração. Mas teremos o mesmo número de faces, o mesmo número de estágios chegando, uniformes e assim por diante. Isso é legal, é bacana, porém algo que pode ser um pouco enjoativo, um pouco engessado, é 50 gameplay. Irão seguir no mesmo padrão, né, rapaziada? Não irá ter modificação alguma. No máximo que devemos ter modificação é bem pontual, uma coisa bem pouca mesmo sendo executada. Como tivemos do 20 para o 21. Vocês percebem que tem algumas mudanças, mas no geral se trata-se do mesmo jogo. Então é isso sim que irá acontecer no próximo ano, rapaziada. Teremos algumas modificações bem pequenas sendo executadas. Gráficos do dia é para vocês que não terá nenhuma modificação gráfica, por um simples motivo. Para o próximo ano eles já pararão de trabalhar com a Fox Engine, né, rapaziada? Irão focar apenas nas melhoras feitas com a Unreal Engine. Então como pararão de trabalhar com a Fox Engine? Simplesmente eles irão copiar a base, o código do jogo anterior e lançar para o novo jogo, né, galera? Então por isso que não teremos nenhuma modificação gráfica. Irão ficar a mesma coisa. Não tem como eles voltarem sim a trabalhar com a Fox Engine só para incluir melhorias para a antiga geração. Inclusive eu tenho certeza que eles não irão nem fazer questão de fazer isso. Então infelizmente os gráficos irão prosseguir o mesmo. Eu acho que eles já atingiram um ápice que eles planejavam no PS4 irão focar apenas em melhorar e progredir na nova geração. Então serão forças voltadas apenas para a nova geração de consoles. E a antiga irá ficar da mesma forma que está, galera. Irá receber melhorias e irão receber versões. Eu acredito que até a versão 2024 o PS deve ser lançado para essas plataformas. E logo após isso talvez possa parar de lançar. Mas lembrando, até ele ser parado de lançar tanto para o Xbox One quanto para o PS4, teremos sim um Season Update. Ok, rapaziada? Season Update todos os anos. Enquanto para a nova geração teremos um jogo completamente novo anualmente. Então o PS, basicamente o que nós recebíamos anteriormente para o PS4, será o que irá chegar para o PS5. E o PS4 irá receber apenas Season Update, sem grandes melhorias, sem grandes modificações. Porém os DLCs irão chegar normalmente para todos nós, né, galera? Então eu não sei falar para vocês se isso é bom ou ruim, porque já era um planejamento que a Konami tinha desde quando parou de lançar para o Xbox 360. Porque lembrando, eles sempre voltavam as forças para incluir para as duas gerações. E acabavam não tendo um tempo hábil para incluir grandes melhorias muito diferentemente do que incluíram no ano anterior. Como um novo modo história. E isso só fez a EA Sports largar muito na frente. Eles investiam muito nas duas gerações, coisa que a EA Sports não fazia. E foi infelizmente uma estratégia que é a que eu prefiro, porém não deu certo. Então eles já estavam com essa estratégia em mente, fazer e executar para o PS5 desde essa época, né, galera? Então é isso que irá acontecer. Lembra o que aconteceu no FIFA lá no Xbox 360? A versão Legacy. Então será a mesma coisa para o PS4 agora, só que o nome não será Legacy, será a versão Season Update. No mesmo sentido que foi lá com o FIFA no PS4 e Xbox 360. Com muitas melhorias para a nova geração de consoles e o PS3 e o Xbox 360, uma geração que só foi lançando mesmo para cumprir tabela, né, rapaziada? Sem melhorias, sem modificações, com apenas modificações nos menus, nos uniformes, nas faces e assim por diante. Então o PS também funcionará dessa forma para os seguintes anos, ok, galera? Então já fique com isso na mente que se você não comprou o PS21 e está esperando o PS22 apenas para voltar a jogar o Pro Evolution Soccer, o PS22, pelo menos para essas gerações antigas, continuarão sendo Season Update. Não irão receber grandes melhorias. Se você quiser jogar o legítimo Pro Evolution Soccer 2022, você terá que comprar o PS5 ou Xbox Series X, entendido, parceiro? Agora, após eu dar essa informação para vocês, fica ligado que eu tenho uma informação bem legal também para dar a vocês quanto ao canal, galera. Sim, o que irá acontecer nos próximos anos? Eu vou comprar o PS5 já nas próximas semanas, eu ainda não comprei, eu pretendo comprar, porém o canal eu irei manter fazendo vídeos de PS4. Sim, galera, eu vou trazer vídeos de PS4 por um simples motivo. Antes do Xbox 360, eu era youtuber de antiga geração e a galera curtia pra caramba, né, cara? Porque eu trazia vídeos do Xbox 360 quando ninguém trazia mais. E aí eu já enjoei um pouco, né, cara? Eu optei por vender uma Xbox 360 e a galera ficou bem triste. Então eu decidi que a partir do próximo ano, quando eu lançar o PS22 para a nova geração e para a antiga também, eu tenho certeza que todos os youtubers, 100% deles mesmo, irão focar apenas no PS5, no Xbox Series X e na nova geração. Então eu pretendo sim ser o youtuber da antiga geração de vocês. Então eu vou trazer vídeos, mesmo que eu tenha o PS5, eu vou continuar trazendo vídeos do PS4. Eu vou fazer sério no PS4, eu vou fazer gameplays, vou mostrar tudo para vocês que tem de novo. Então se você gosta, você ainda pretende continuar com o PS4 no próximo ano, não tem dinheiro para comprar o PS5 ou Xbox One, assim por diante, fica de olho aqui no canal, mano, que eu tenho certeza que eu sempre vou cobrir vocês de tudo. Lembrando, informações eu vou trazer tanto para a nova quanto para a antiga, mas eu pretendo trazer uma série exclusiva, tanto de Rumo Estrelato, de Master League, do que vocês preferirem na antiga geração, ok, pessoal? Espero que vocês curtam, espero que vocês curtam essa novidade, que infelizmente só será colocada a partir do próximo ano. Quando eu lançar o PS22, eu vou trazer vídeos da antiga geração. Eu tenho certeza que vão ser, vamos dizer que 5% dos youtubers que farão isso. Então eu pretendo sim também, eu tenho um canal um pouco grande relacionado a PS, fazer esse tipo de coisa também para sempre estar cobrindo vocês, que infelizmente não tem dinheiro para comprar num console de nova geração e deixarem sempre vocês de tudo por dentro do que virão também para suas plataformas que vocês jogarão pelo próximo ano, né, galera? Então, eu sei o quanto é ruim não ter uma pessoa com quem eu represente aqui no YouTube, então eu vou sim trazer vídeos da antiga geração, quanto da nova, quanto da antiga, mas eu pretendo focar um pouco mais na antiga, ok, pessoal? E aí, o que você achou? Você curtiu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, lembrando se puder deixar o like aqui abaixo, também se inscrever aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo, irei trazer para vocês tudo que for saindo nas próximas atualizações e assim por diante. Eu fico por aqui, pessoal, até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau!